Comparado aqui, Paulo Santos. Boa tarde a todas e a todos. Minha tradução na perna aos companheiros da mesa, e especial companheiro a fiel, que apresentando o povo cubano, o seu governo. Bom, companheiros e companheiras, trago aqui a mensagem do Partido Comunista do Brasil, do camarada presidente Arani, que aqui não pôde comparecer, dos seus representantes do Parlamento, dos governos, de sua militância em todos os rincões do Estado de Pernambuco. É muito importante nós estarmos a prestar neste evento a solidariedade ao povo cubano. Mas, antes de tudo, e Cajá, de certa forma, aqui também fazia referência, nós temos que, neste átomo de solidariedade, estarmos também a dizer de quanto Cuba tem sido importante para a vida de todos que lutam aqui neste país para mudar profundamente as estruturas de opressão, de exploração. Quanto Cuba foi importante simbolizando a sua capacidade de resistência e de determinação. e poder, ali, vizinho, a potência maior do império, do imperialismo. Poder dizer que a alternativa mais justa e mais correta para a humanidade é outra forma de sociedade. É a condução da sociedade socialista. Creio que nós vivemos momentos terríveis neste país e Cuba sempre se fez solidária. Também podemos dizer que Cuba tem dado exemplos de formulação e de políticas públicas que merece serem estudadas, analisadas e aplicadas adequadamente a cada realidade como acontece no país na área da saúde o exemplo do problema da saúde da família. Nós temos a certeza de que não foi fácil para Cuba realizar uma revolução chegar ao poder e iniciar um processo de construção de uma outra sociedade montada de forma rigorosamente diferente tanto no campo econômico como no campo cultural no campo ideológico. Sabemos como é difícil construir o socialismo e entendemos perfeitamente que os avanços que Cuba fez e vem fazendo porque foi capaz de se debruçar sobre a realidade Cuba e entender a maneira mais justa e mais adequada de construir o socialismo. A tal ponto que se hoje faz algumas reflexões tácticas o faz dentro de um novo contexto e de uma nova possibilidade de avançar mais. nós precisamos entender que a maior solidariedade que podemos prestar a Cuba e a todos os povos que têm como bandeira de luta a autodeterminação mas que vêm que